Como é que vocês estão, meus queridos? Nossa audiência queridíssima. São os nossos fake newsons. Ou fake nelsons, como você preferir. Tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um Esculhambado Programa Pânico pelas polvorosas plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos a este simples programa que não espalha fake news, mas entrega o Pinóquio. Mais uma vez, a bendita PL da fake news foi adiada. Para comentar esse assunto, teremos eles. Olavo de Carvalho e José Luiz da Atena. Isso aí, velho. Me ajuda aí, hein? Vai estar uma brincadeira essa história de fake news, pô. Quem devia estar julgando esse caso aí? É o Naldo Beni, velho. O cara está mentindo mais que a grávida de Taubaté e o Alckmin juntos. Vocês acham que o Alckmin gosta do Nuno, hein, velho? Uma barbaridade, hein, ô Garrafa? O Alckmin pode ficar mais perto do saco do Lula, que é a Janja, mas essa é boa fake news. Calabouço fiscal, fake news. É o Lula acabar com a guerra da Ucrânia. Isso aí é fake news, velho. A única verdade desse governo do Lula é que o Flávio Dílio está parecendo o pai da Peppa Pig. Põe na tela aí, me ajuda aí, ô... Vai, ô Garrafa, me ajuda aí, ô... É de brincadeira, hein? Vai, vai, deixa pra lá. Vai, ô véio louco. Fica na sua aí, ô Cidimba Galbalufo, tá certo? Fake news é o meu ovo, porra. O Google vai colocar uma bela trolha no rabicó desse governo, tá certo? Eu avisei, eu disse isso em 1970, porra. O Felipe Neto está com medinho, vai adotar uma capivara para ganhar likes, seu desgraçado. Antes engava o Lula, agora virou um lambiçaco. Esses comunistas são tudo igual, porra. Enquanto isso, o nariz do Pinóquio é cada vez maior que o badalo do Kid Bengali. Quem sente é o povo, porra. A PL da fake news é tão necessária quanto a porcaria da paleta mexicana. Polo Haddad aí é um baita soca fofo, porra. Não sabe nem português direito. Vão se lascar vocês todos. Por que que não voltam para dar uma cesta básica para a Marina Silva, porra? Tá quase morrendo de fome. Ou um curso de atriz para a Janja. Agora o negócio é o seguinte, eu vou embora que eu já cansei do Brasil. Vai ter um belo ralacoço, ralaco, na casa do Ronald Reagan, que eu votei bastante, porra. Agora com vocês, agora essa pele da fake news eu disse que isso ia acontecer. E a primeira coisa que eu vou fazer é tirar meu canalzinho, porra. Então presta atenção que isso aí vai dar merda, hein. Muito bem, maçamba de palmas. Aí está ele o nosso querido Albeta. Albeta, como é que está o canal? O Alba. O Alba. E o irmão. O Alba e o irmão. São os irmãos da obra. Isso, é um irmãos a obra. Aqueles irmãos a obra são meio, eu preciso. Tem um, tem um. Tem um, mas eu acho que é a dublagem. Talvez seja a dublagem. Talvez seja a dublagem. Eu fico muito em dúvida. Eu tô com a dublagem, mas deixa eu falar sério.